Tronsmart Apollo Bold, o fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo, equipado com o novo chip Qualcomm QCC 5124 e muito mais barato do que os AirPods Pro da Apple. Opa, tudo bem com você? Depois da chegada dos AirPods Pro, o cancelamento de ruído ativo passou a ser uma das características mais buscadas nos fones de ouvido Bluetooth, porém o problema acaba sempre sendo no preço. Hoje eu trago uma alternativa muito interessante para você que faz questão do cancelamento de ruído, é o fone Tronsmart Apollo Bold, que além do cancelamento de ruído, ele é um dos primeiros fones com o novo chip da Qualcomm, que promove uma qualidade de som diferenciada e baixa latência. Nesse vídeo você vai ficar sabendo todos os detalhes deles, vou te falar sobre a conexão, as funções, autonomia de bateria, qualidade de som e microfone, vou te mostrar como é o cancelamento de ruído e o modo transparência e também no final vou te mostrar como ficou o delay deles para assistir vídeos e para jogar. Todas as características, tudo bem resumido, já está na minha tabela comparativa, tá? É só dar uma olhada lá na descrição que você vai encontrar o link para baixar. E eu vou deixar também o link da loja que está vendendo ele mais barato com um cupom de 15% de desconto, que é na Geekbuying, tá? Uma loja muito confiável, já comprei lá várias vezes e nunca tive problema. E comprando por esse link, além de você ganhar o desconto, você ainda ajuda muito o canal a continuar trazendo produtos de qualidade e reviews sempre bem detalhados para você. Então antes de começar, já deixa o seu like, assim você também me ajuda bastante. Se inscreve no canal ativando o sininho que eu posto vídeos semanais, sempre bem detalhados e focados em te ajudar. Ficou alguma dúvida? Manda aqui nos comentários, beleza? Bom, ele vem nessa caixa aqui muito bonita, de altíssima qualidade mesmo. Ele é um produto premium, né? Então mesmo a forma de apresentação dele é diferenciada. Então aqui eu já retirei os fones daqui, coloquei dentro da case. O fone está aqui dentro já. Aqui embaixo vem alguns cartões, aqui o cartão de garantia. Você tem um ano de garantia e se você ainda registrar no site, você ainda ganha mais seis meses extras de garantia, tá? Aqui tem o guia de início rápido e aqui também o manual bem completo. Aqui embaixo você vê as borrachinhas extras e aqui também o cabo USB tipo C. A case é simples, mas com um material e acabamento excelente, tá? Tem apenas um LED, mais pra frente eu vou falar sobre ele. A tampa tem um fechamento magnético e ele está disponível só na cor preta. Os fones também tem um acabamento muito bom, excelente qualidade de construção. Eles têm seis microfones, que garante uma excelente qualidade de ligação e também trabalham pra promover o cancelamento de ruído. E os fones tem apenas esse LED indicativo de status, que mostra quando ele está buscando algum dispositivo pra conectar, quando ele está conectado e também quando a carga dela está baixa. Ele possui a resistência IP45, então você pode utilizar nas suas atividades físicas e suar sem problemas, que não vai estragar. Ele funciona com Android, iPhone, eu também conectei ele no computador pra assistir aulas online sem problemas. Funcionou muito bem na televisão. E ele tem um formato bem discreto, tá? E pra mim a menor borrachinha foi a que ficou mais confortável. Eu usei por horas nessas aulas online, sem sentir incômodo algum. A case tem apenas esse LED que acende quando abre a tampa. Quando a bateria está acima de 10%, ele fica piscando branco e rápido. E quando a bateria está abaixo de 10%, fica piscando rápido em vermelho. Enquanto ela está carregando, a luz vermelha fica acesa e quando termina ela apaga. E são necessários 2 horas e meia pra carregar a case completamente. Os fones tem esses LEDs que ficam piscando. Quando ele está com a bateria baixa, o LED fica piscando vermelho. E quando ele está completamente carregado, a luz apaga. E a carga dos fones também é mostrada no canto superior direito e no caso dos iPhones, também lá no IDGET de bateria. Pra carregar os fones completamente aqui dentro da case, são necessários em torno de 2 horas. E eu fiz os testes com fones carregados completamente, com o modo de cancelamento de ruído ligado e no volume máximo, durou 4 horas de uso contínuo. Agora no modo usual que eu costumo testar, que é com 80% do volume e com o modo de cancelamento ativo desligado, os fones tocaram em uma média de 9 horas. Então realmente ele tem uma bateria excelente, até mesmo com cancelamento de ruído ativo, ainda consegue durar em torno de 4 horas. Isso é muito bom. E a case ainda tem capacidade pra mais 3 cargas completas. A Tronsmart garante o funcionamento a uma distância de 15 metros do seu celular e permite uma conexão bem rápida, tá? Isso por causa do Bluetooth, que é o 5.0. E pra você fazer a conexão, eu já tô com o celular aqui com o Bluetooth ligado, basta você retirar os fones da case, que vai aparecer aqui embaixo. Apareceu aqui Tronsmart Apollo Bold, você clica pra conectar. Ele já conectou. E aqui ele conectou apenas um dos lados, tá? Então agora ele pede pra você emparelhar o outro lado. Você clica pra emparelhar. E ele vai aparecer aqui outro Tronsmart Apollo Bold. Isso porque cada lado tem o seu Bluetooth separado. Então você pode sim utilizar ele individualmente, mas sempre um dos lados vai estar comandando, tá? Se você estiver conectado com o lado esquerdo, você pode guardar o direito sem problemas, que ele não vai desconectar. E você não vai sentir nenhuma interferência. Mas se você desligar o lado esquerdo, que é o que está comandando, ele vai desconectar, vai pausar a música, desconectar e então conectar no outro Tronsmart Apollo Bold. E aí sim, esse passa a comandar. Bom, e agora eu vou te mostrar sobre as funções. Eu já tô aqui com o Spotify aberto. E a primeira função que eu vou te mostrar é uma que chegou primeiro nos fones da Apple, tá? Que é a detecção de uso. Eu tô aqui com o lado esquerdo. Eu tô aqui simulando que ele tá dentro do meu ouvido, porque ele tem esse sensor aqui, que identifica se ele tá dentro do seu ouvido ou não. Então eu tô simulando que ele tá dentro do meu ouvido. Vou dar play na música. Se eu retiro do ouvido, ele pausa. Se eu coloco no ouvido novamente, ele dá play. No lado direito também, coloco ele no ouvido, ele dá play. Retiro do ouvido, ele pausa a música. A outra função é de um toque, tá? Ele tá aqui dentro do ouvido. Se eu der um toque no lado esquerdo, ele vai diminuir o volume. Um toque, diminui o volume. Se eu der um toque no lado direito, ele aumenta o volume. E se você segurar pressionado no lado direito, ele vai passar pra próxima música. E se você segurar pressionado no lado esquerdo, ele volta pro início da música. Segurou pressionado novamente, ele volta pra música anterior. E se você tocar duas vezes, ele pausa. Duas vezes, ele dá play. Também funciona no outro lado. Duas vezes, ele pausa. Duas vezes. Ele dá play. Pra atender e encerrar a ligação, basta você tocar duas vezes em qualquer dos lados. E pra rejeitar a ligação, basta você segurar pressionado. E no manual fala que pra chamar assistente, você tem que tocar e segurar uma vez. Só que toda vez que eu faço isso, ele aciona a função de mudar pra música anterior ou de passar pra próxima música. Voltou pra música anterior, tentado do lado direito, um toque e seguro. Ele passa pra próxima música. Então, eu não consegui acionar assistente com ele, tá? E se você tocar três vezes do lado direito, você alterna entre os modos ambiente, você liga e desliga o modo ambiente, ou muda pro modo cancelamento de ruído. E funciona muito bem, tá? Você dá três toques. Ele vai ligar o modo ambiente, que capta todo som à sua volta, tá? E transmite pelos fones. Então, você escuta tudo ao seu redor. E se você tocar três vezes novamente, ele vai desligar o modo ambiente e fica isolando somente através das borrachinhas mesmo, tá? Como um fone intra-auricular comum. E se você tocar três vezes novamente, ele muda pro modo cancelamento de ruído, que capta os ruídos ao seu redor e meio que bloqueia eles. É muito perceptível a diferença, tá? E isso vicia. Depois você não quer mais usar eles sem o modo de cancelamento de ruído. Mas ainda bem que a bateria dele dura bem, tá? Com o modo ANC sempre ligado. E se você der mais três toques novamente, ele volta pro modo ambiente. E se por acaso você precisar resetar esses fones, basta você esquecer os fones do seu celular, ter certeza de que ele não tá conectado em nenhum dispositivo e tocar cinco vezes ao mesmo tempo nos dois fones. Bom, é perceptível a diferença de qualidade desses fones pros fones mais baratos, tá? Quando liga o cancelamento de ruído, então, fica um som imersivo de altíssima qualidade. O cancelamento de ruído diminui muito os ruídos externos, mas não totalmente, tá? Ele elimina aqueles ruídos constantes, tipo o barulho de ventilador, ar-condicionado, mais conversa, televisão, você ainda vai ouvir. Mas com certeza a diferença entre ele ligado e desligado é muito grande. Já o modo ambiente é excepcional, tá? Você consegue ouvir tudo, como se não tivesse com nada no seu ouvido. Pra mim mesmo isso é muito útil, porque eu odeio ter que ficar retirando os fones pra conversar com alguém. Então eu só ativo o modo ambiente e pronto, eu ouço tudo. E agora veja como é o delay deles em vídeos do YouTube e em jogos. Vai ser o seguinte, um freestyle que é uma conversa entre eu e ele, eu quero conversar assim, o que a gente consegue com a moça? O que dá pra tirar de renda passível mais próximo da gente? Não é chegar e ganhar, tipo, milhões não, sabe? É chegar, quando é que você consegue, assim, tipo, 3 mil reais por mês? Quanto à qualidade do microfone, eu já tô com eles aqui no ouvido pra você ver como que é a captação de áudio deles. E eu achei a captação muito boa, tá? Em ligações também é excelente. E a conclusão que eu tive é de que realmente esse novo chip, QCC5124, melhorou e muito a qualidade de som. E na minha percepção, o delay em vídeos é muito baixo, tá? Em jogos já tem um pouco mais de atraso, então se você curte jogar, avalia bem essa característica dele. Mas realmente a Transmart abusou de qualidade geral dos fones. E eu não falo só com cancelamento de ruído, tá? Porque tem outros fones mais baratos que também tem o ANC, talvez não com a mesma qualidade. Mas eu digo sobre o conjunto todo de design, conforto, funcionalidades e segurança também, com uma garantia de um ano e meio do fabricante. Eu acho que sim, é um fone comparável com os AirPods Pro da Apple e bem mais barato. Hoje em dia os AirPods Pro da Apple tá custando 250 dólares. E esse Apollo Bold tá custando 99 dólares. Isso sem o cupom de desconto, né? Então eu recomendo muito, tá? Ele já tá na minha tabela comparativa. Você encontra ela aqui na descrição do vídeo. O link e o cupom de desconto eu vou deixar aqui na descrição também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal para mais reviews na prática e no detalhe como este. Um abraço e até o próximo vídeo.